E aí Vandinho Sheik, pra mim tem uma espica danada Eu quero transar, quero tutaria no bar de palmas Vou te deixar molhadinha, DJ Rogerinho vai te deixar molhadinha DJ Reizinho vai te deixar molhadinha Vem, vem, vem as safadinha e também as caretas Volta a mão no meu garoto e passa a linguinha Depois tem que achar, achar e deixar ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quatro e se empinar todinha Pra dar uma escorregadinha Dá, dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Na ponta do, na ponta da minha Dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Na ponta do, na ponta da minha E aí bandinho cheio, pra mim tem umas pica danada Vocês sabem o que significa TCP? TCP significa terceiro comando peida Peida pra caralho Quando o bloco bota a bala pra comer Ele juntei e sai correndo, pô Deixa a molhadinha Diz que Rogerinho vai te deixar molhadinha Diz que Rogerinho vai te deixar molhadinha Vem, 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 vem a escampadinha E vem, vem, vem a escampadinha Deixa a giracinha, deixa a giracinha Deixa a giracinha, deixa na moral Trabo dessa molhadinha Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cor Depois tem que achar, achar, achar E deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quatro E se empinar todinha Pra dar uma escorregadinha Dá, dá uma escorregada Dá uma escorregadinha Na ponta do, na ponta da Dá, dá uma escorregada Dá uma escorregadinha Na ponta do, na ponta da E aí, bandinho cheio Pra mim que é uma espica danada Tudo duz, tudo duz Mata nada É um trem Tô